E o meu amigo Wilson Jr. acaba de fechar uma grande parceria com ela, uma super profissional da área de festas, a Luciana Grassi, para uma parceria que vai dar muito certo. E hoje estão celebrando essa parceria, daqui a pouquinho tem um super evento de noivas, desfile para noivas. Vamos conferir como será esse encontro? Vamos ver! Olá amigos do Mistura Fina, estamos aqui hoje na casa da família Grassi, onde acontecerá um super evento, que é o coquetel para noivas, onde a gente vai estar lançando uma nova marca de prestação de serviços no mercado. Essa parceria é minha, que vocês já conhecem de algum tempo, e da Luciana Grassi. Luciana, conta para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, como que surgiu essa parceria, essa ideia? Bom, assim, eu já venho de um tempo mesmo, mexendo com cerimonial, e buscava a pessoa ideal para estar comigo, fazendo aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, e que muitas vezes a gente como mãe, dona de casa, não consegue abrir os braços e acolher tudo. E foi quando eu, assim, até a Vi, que é uma pessoa que entrou com a gente, falou do Iucinho, e ele já era uma pessoa super do meu coração, falei, é ele mesmo, e aí a coisa foi acontecendo, e aí estamos aí hoje lançando essa nova marca, e estamos assim, muito animados, e com certeza vai ser um sucesso. É, minha gente, hoje vai ser um super evento, com o desfile da Daniele Benício, né, que é uma grande estilista de Belo Horizonte, da Regina e Companhia, que vai estar trazendo também os vestidos para madrinha, né, com o Fê da Irassema, servindo, né, os coquetéis. Conta mais, Luciana, o que vai ter nesse evento? Nossa, gente, muita coisa bacana, via rara, que vai trazer coisas para as nuvens, tiaras e acessórios, né, Nós estamos aí com o ambiente de decoração, que faz a lista da noiva e traz peças maravilhosas, onde a noiva pode estar escolhendo para os seus eventos também, né, os seus pés, onde que vai ter massagem para os pés, oferecendo às noivas aí todo o relaxamento, né, e a Meia Ateliê, que é nossa parceira também, trazendo brindes para os padrinhos, lembranças, caixas para banheiro, coisas maravilhosas. Quem vier vai se surpreender, vai ser realmente maravilhoso. E também, gente, lembrando que para realmente adoçar a vida aí do casal, os doces da Ivana, né, o Ateliê dos Doces, que é maravilhoso. Bom, gente, mais desse evento, né, Luciana, semana que vem, viu, toda a cobertura do Mistura Fina. Até lá. Tchau. 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 Tchau.